Linda demais o Sicredi, um dos destaques do Atlético na temporada, o atacante Hulk, 25 gols na temporada, artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, está prestes a ganhar uma estátua. Hoje eu tinha um papo com o Leandro Figueiredo, eu falei, Leandro, você tem que botar uma estátua do homem aí. Já que estamos falando de estátua, tem que ter, porque o Hulk está próximo de ser dos maiores ídolos também. Ah, nossa, mas a idolatria é muito rápida. É, velho, o cara chega, o cara não tem histórico com nenhum clube do Brasil, aí ele fica 15 anos fora, ele retorna para o Brasil, começa a jogar no Atlético, é artilheiro, com possibilidade de não só ser artilheiro, mas de dar com uma rica importância títulos ao Atlético. Aí, meu amigo, não tem jeito. O Gris tinha falado que é para trocar o pirulito da Praça 7 mesmo e meter uma estátua do Hulk lá. Merece ou não merece? Você acha que eu estou sendo um pouco exagerado? Está muito emocionado. É mesmo? Muito emocionado. Tem que ter emoção, velho. Tem, mas você exagerou na emoção. Joga demais, irmão. Mas ninguém está falando que não joga, não. Joga demais. Vai ser ídolo do Atlético. Quem falou que não joga? Já está quase sendo, tá? Se levantar caneco para cima aí, escreve aí. Diga que ele meteu o caneco para cima, já pode meter a estátua lá também. Mas não é. Mas não está voando. Está muito bem, mas você está emocionado. Se estivesse voando no Grêmio, no Inter, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, vocês estavam dizendo aqui loucamente que merece estátua em Brasília. Não. Não. Espera, não. É que tudo estátua hoje, né? Você está com muita estátua. É, pois é. Você está querendo fazer estátua para todo mundo. Você está montando uma fábrica de estátua que está querendo vender para nós. Você pediu o Fábio para o estátua? Você está meio emocionado. Está meio emocionado. Está meio emocionado. Está meio com o Hulk. Tem certeza. A gente está falando aqui do Fábio que tem 30 anos de cruzeiro e não tem estátua ainda. É muito estátua. Mas não tem porque é a culpa do cruzeiro, não é minha, não. Sete meses de clube? O Fábio já merecia muito tempo. O Hulk tem sete meses de atleta. O que é que tem que ter sete meses de clube? Você não tem uma namorada que te marcou com sete meses de relacionamento? Sim, mas eu não tenho uma estátua dela, não. Uai, não tem porque, então. A culpa é sua. O que você não levou a sério, nunca levou. Quanto tempo você namorou com a Karina para casar, rapaz? É, isso aí. Uns três meses. Foi três meses. Aí, tem estátua não. Os fiotinhos estão tudo lá, né? Fez três, nasceu lá. Tem uma estátuazinha, assim, tem três, nasceram trigêmeos. Você participa da escola Renato Gaúcho. Fica pedindo estátua a todo momento. Renato Gaúcho que ficava pedindo estátua dele, até conseguir. Brincadeiras à parte. Não, estátua ainda não, né? Agora, falando sério. Não, estátua... Se eu sorrir, que eu mando fazer. Sua. Você pode mandar fazer, então? Está esperando o quê? Falando sério agora. Olha a importância. Quando esse cara foi contratado, foi tema de discussão, de coleguinhas da imprensa, falando que era um absurdo, absurdo, absurdo. O comedido diz, filho, esperar um pouco. Ah, mas aí fica fácil, profeta do acontecido, não. Porque você tinha argumentos que sustentavam a ideia de que, não, vamos esperar um pouco. Ele não tem histórico aqui no Brasil, ele vai chegar. E ele chegou e demorou um pouco para engrenar. Mas depois que engrenou, cara, olha o resultado do trabalho desse cara. Absurdo, né? Muito acima da média. Jogando até, acho que foi o Gris que fez uma leitura de jogo do Hulk aqui. Nas últimas temporadas na China, né? Era de um jeito diferente do que quem vem jogando aí. Mas, ô Everton, o que o Hulk vem fazendo é digno de se tornar ídolo. Entrando aí para o Hall da Fama. Obviamente, se coroado com título ou títulos, que são duas possibilidades nessa temporada e ainda, na outra, de mais possibilidade, um time mais competitivo, mais organizado, ele tem tudo para se tornar um dos enormes para o torcedor, para a história do clube. Mas, obviamente, a gente tem que ir bem devagar. E ele sabe que depende de uma série de coisas. Ele está sendo importante para a conquista, que a gente vai falar, ele foi importante, ele foi protagonista. Aí a gente espera um pouquinho mais. Muito bem, muito bem.